Não tem relógio, mas não perde o horário. Às 5 horas da manhã, ele já está de pé e vai para a Lida sem nem tomar café. Fazenda Deputado, homenagem a um boi de carga de um índio que era companheiro do meu avô. Ele não era pionista, era um companheiro do meu avô. Meu avô morreu e ficou com meu pai. E esse índio tinha um boi de carga e dava o nome de deputado. E um belo dia, o boi cai ali no corvo, a cabeceira não tinha nome, o boi morreu ali. Aí minha teia, tudo ficou muito sentido. Parece que até choraram por causa do boi de seu crávio. O boi chamava o deputado, aí ficou. Corvo o deputado, ali o corvo e o fazenda é deputado. Homenagem ao boi desse índio. Eu nasci ali, perto daquela mangueira, lá numa casa de adobro. No meu tempo já era de telha, mas o meu pai viveu muito tempo numa casa de capim, de sapé. Eu nasci, já era casa de telha, a parede toda de adobro. Tinha bastante legal, o fogão, o fogão caipira de lenha. E ali eu nasci com muita dificuldade, mas nossa casa era muito forturenta. Aí com o tempo eu conheci a dona Medina. Né, vizinho? Casemos, passemos. O primeiro carro que passou na ponte do Rio das Mortes, que foi o Itaú Asfalto, Fui eu que passei com a dona Medina. Fui casar lá perto de Coronel Ponce, do Capimbranco. Mas casemos na fazenda Pocinha. Terra era uma terra boa, muito produtiva, né? E a minha mãe era uma mulher muito trabalhadora. Ela não tinha preguiça e ela enfrentou muita dificuldade. Ela ia para a roça e plantava arroz e feijão e tudo que plantava produzia, né? Então a gente tinha fartura de comer. Tinha umas vaquinhas de leite e assim foi a vida. Aí depois eu conheci ele, mas ele trabalhava assim. Ele comprava bezerro, esse gado, né? E ele andava muito, viajava, ele se comprando, né? Conduzindo o gado a cavalo. Aí o que ele passava por lá por causa? Aí eu lembro que eu conhecia ele. Ele chegava cansado, né? Ia jantar, tomar banho. E quando vinha para a cama para dormir, nós estávamos todos dormindo na cama dele. E ele não tinha coragem de levantar, né? Acordar a gente, levantar para a gente ir para a cama nossa. Às vezes ele dormia até no chão, coitadinho. Isso é amor de pai. E muitas das vezes também a gente levantava e queria comer comida com ele. Aí ele tinha que dar para mim, para a Ana, para a Cláudia. A comida que a mamãe arrumou, né? E às vezes ele ficava sentadinho. Então, assim, eu fui mais criada com o meu pai do que com a minha mãe. Já aprendi com o meu pai a andar de cavalo, tocar berrante, abrir porteira. Eu era parceira para abrir porteira. E hoje, graças a ele, eu sei diferenciar um boi bom de um boi refugio. Então, aprendi com o meu pai coisas boas que eu vou levar para a minha vida inteira e que quero passar para os meus filhos, que é honestidade, preservar a união e, acima de tudo, colocar Deus nas nossas vidas, que daí tudo é acrescentado. Eu acho que é muito importante o que foi feito. Eu sempre fui um apoiador desse sistema de empresa, né? Porque hoje a família uniu mais, podemos falar assim. A família está mais unida hoje. Eu sou neta do Rubens e da Medina. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Com o meu avô, eu aprendi o que eu sou hoje. Hoje eu sou formada em agronomia. E boa parte do que eu faço hoje, eu me inspiro muito nele, no amor que ele passou para mim. Desde muito nova, eu acordei muito cedo aqui na fazenda com ele. E minha avó conta que eu pegava pau e ia para o curral. Algo que foi plantado no meu coração desde muito cedo, né? Que hoje produz muito fruto. E eu espero que isso inspire as próximas gerações. O legado que meu avô deixa, minha avó deixa, que inspire o futuro da nossa família. Todos os dias agradeço a Deus pela vida do meu pai, por ele ser um homem honesto, um homem honrado. Pela vida da minha mãe, por ser uma mulher guerreira, batalhadora, né? Que sofreu tanto, mas ela conseguiu. E conseguiu através da tua fé. A fé da minha mãe é muito grande, né? E eu agradeço a Deus por tudo que eles fizeram na nossa vida. Mas agradeço também, principalmente, pela minha mãe nos ensinar a palavra de Deus. Porque isso é o mais importante para a nossa vida. E a minha mãe é muito grande, né? Legenda Adriana Zanotto